Uma parceria entre a UNOESC, UST e a clínica Beloto e Estoque deu o passo inicial que permitirá ao Hospital Universitário Santa Terezinha a instalação do primeiro banco de olhos da região. A unidade, que também será a única instalada em um hospital universitário em todo o estado, deverá entrar em funcionamento até o final do ano. E será possível graças ao trabalho conjunto do UST com essa clínica oftalmológica de Ossaba. Há muito tempo que a gente vem conversando para estabelecer uma parceria, que essa é a finalidade do hospital. O hospital está oferecendo um espaço suficiente e necessário para montar um banco de olhos dentro das condições que o Ministério prevê. E o doutor Ricardo Estoque e o doutor Luiz Carlos Beloto estão oferecendo a sua condição, o seu conhecimento e também a sua capacidade e condição de administração do processo de obtenção desses órgãos. Com essa parceria, mais a UNOESC, mais a nossa faculdade de medicina, a gente vai, aos poucos, criar aqui um centro médico destinado ao tratamento das doenças oftalmológicas e ao aprimoramento da condição de visão das pessoas. Então, essa, mais ou menos, é a filosofia que a gente quer implantar. O banco de olhos deverá estar instalado até o final do ano. Nós já temos uma prospecção de recursos para isso, a gente está buscando. Eu acredito que nos próximos dias a gente está começando os trabalhos para fazer definitivo esse benefício para a comunidade. O USTE cederá às instalações e a clínica disponibilizará os aparelhos e será responsável pela unidade. A UNOESC se responsabilizará pelas obras de adaptação do espaço para o atendimento a toda a comunidade. A pretensão é disponibilizar até o final do ano o novo serviço, que atualmente só existe em dois hospitais no Estado, um em Florianópolis e outro em Joinville. Há muito tempo a gente tem um espaço reservado para fazer um banco de olhos aqui, pela tradição que está ocorrendo. O Joaçaba é um centro de estudos, é um centro de serviço oftalmológico. Nós já fazemos transplante de córnea aqui há bastante tempo. A tecnologia utilizada pelos nossos oftalmologistas é altamente reconhecida. E isso acaba dando condições a gente a ampliar o serviço de oftalmologia do Hospital Santa Terezinha. Então nós vamos agora implantar um banco de olhos para você ter condições de fazer a captação das córneas de pessoas, evidentemente, que vêm a falecer, não só no hospital, mas em toda a região, fazer o seu armazenamento, a sua classificação, e aí então colocar à disposição da central de transplante, que é localizada em Florianópolis, Florianópolis, mas que em havendo banco de olhos, certamente dará prioridade às nossas necessidades primeiro. Ricardo Stock, que desde 2006 realiza transplantes de olhos em Joaçaba, afirma que o banco oferecerá melhores condições de trabalho para os médicos da região. Segundo o médico, o banco teria a capacidade de receber, classificar, armazenar e distribuir as córneas, praticamente zerando o tempo de espera por um transplante. Quando tem um banco de olhos, a situação é diferente, é muito melhor, inclusive. Um banco de olhos recebe córneas de toda a região, ele processa, analisa e armazena, e depois distribui. Então a vantagem do banco de olhos é que terão mais córneas disponíveis para transplante, e não só para a região, para todo o estado. Para vocês terem uma ideia, em Sorocaba foi desenvolvido o primeiro banco de olhos que funciona a todo vapor. Em São Paulo existe o projeto Fila Zero. A gente cadastra o paciente em São Paulo na segunda e na sexta ele está sendo transplantado, porque tem córnea que inclusive vai para o lixo. O objetivo desse banco de olhos é justamente isso, é ter córnea disponível, é ter córnea armazenada, para se um paciente entrar em uma fila de emergência, ou que não seja emergência, talvez em uma ou duas semanas já está sendo transplantado. E o mais interessante do banco de olhos, volto a repetir, é a distribuição das córneas. Essas córneas vão ser doadas de toda a região e serão distribuídas para toda a região. Semana passada eu tive acesso a uma córnea da Paraíba, para um transplante de emergência. Então o trabalho é muito mais gratificante, porque todo o Brasil, teoricamente, em potencial pode receber as nossas córneas. Claro que a gente vai ter privilégio, vai ter, os primeiros da fila serão sempre nós, mas ela pode ir para o Brasil inteiro. A expectativa é de colocar a unidade em funcionamento em até 90 dias. O atendimento será todo coberto pelo Sistema Único de Saúde. O diretor do UST lembra também que o banco de olhos trará um grande benefício para o curso de medicina da UNOESC. Servirá como um laboratório para os acadêmicos, onde eles terão contato com as técnicas mais modernas da oftalmologia. Quando você inicia um trabalho com essa visão, de que você vai usar tecnologia, de que você vai possibilitar a captação de órgãos para você fazer transplante, é evidente que isso é um trabalho que vai se expandindo. Como nós somos um hospital universitário, e nós nos dedicamos à missão também do ensino, a gente pode dizer que ao longo do tempo, há a possibilidade de você instalar uma residência nessa especialidade e criar aqui também uma especialidade de oftalmologia. O que é muito importante para o ensino, é muito importante para a saúde também e para a qualificação dos profissionais. Acreditamos que ainda neste ano, ou até no próximo mês de agosto, a gente já tem aprovado esse primeiro passo, e os serviços que a gente tem, eles vão sendo aprimorados juntamente com a parte física. É o caso, por exemplo, do Banco de Olhos. Nós não temos o recurso ainda para a implantação, mas como este Banco de Olhos está, já com o projeto apresentado pelo secretário Jair Lorenzetti, do Desenvolvimento Regional, e ele está também na fila, vamos dizer assim, das verbas do Estado, nós acreditamos que em poucos meses a gente vai ter o recurso suficiente para começar a funcionar com o Banco de Olhos. e nós vamos ver o que é muito importante. E aí E aí